Hoje vamos arranjar e preparar um lavagante. Bora lá! E em primeiro lugar vamos matar o lavagante separando a cabeça, as pinças e o corpo. Coloca-se um espete dentro do corpo do lavagante e numa panela com bastante água e sal vamos colocar as pinças e vamos adicionar um timer de 5 minutos. Quando faltar 3 minutos e meio colocamos o corpo do lavagante e quando o timer chegar ao fim então paramos a cozedura em água e gelo. Abre-se a carcaça retirando o interior e agora é só dar um corte no meio retirando a tripa. Com a parte de trás de uma faca vamos dar umas pancadas na pinça, retira-se a unha em primeiro lugar e o interior no seguimento. E as partes mais pequenas das pinças devem ser retiradas com a ajuda de uma tesoura. Todas as cascas e cabeças devem ser usadas para um belíssimo caldo de marisco. Se quiseres aprender a fazer um bom caldo de marisco deixa aqui nos comentários. Bom apetite!